Oi, amores! No vídeo de hoje vocês vão ver algumas comprinhas que eu fiz pra casa nova, comprei micro-ondas, jogo de panela, comprei tapete, comprei mesa, comprei várias outras coisas e deixei tudo com pressão pra vocês e o local que eu comprei, tá bem? E nesse vlog também eu vou receber aqui em casa o Bruno, que é uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente que vai fazer a limpeza dos meus estofados, tá? Colchão, meu sofá de solteiro, as minhas almofadas e eu já adianto que eu consegui pra vocês um super cupom de desconto, de 20% de desconto, falando que é seguidor da Zico Stories, tá? Esse desconto vai estar salvo lá nos destaques do meu Instagram, escrito parceiros, então se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui abaixo, é só clicar e seguir Vou procurar logo pela Aba Parceiros, que lá tem todas as parceirinhas que eu tenho, tá? Inclusive eu acabei de sair da minha manicure, olha esse degradê de nude, gente, que perfeição Cara, lindo, bailarina, tá perfeito isso daqui Enfim, voltando pelo vlog da casa, acompanha o vídeo, também fui na casa de um amigo que cozinhou pra mim Depois ele foi comigo até o shopping, me ajudou a fazer as compras, a carregar, isso que é amigo de verdade Acompanha Galera, o Bruno chegou Oi, Bruno, tudo bem? Vai fazer a limpeza aqui do meu sofá cama Desse colchão maior E desses dois puffs aqui que eu tirei aquela capa e depois eu vou colocar pra lavar Mas olha, tá bem branquinho porque tava embalado, mas eu prefiro fazer a limpeza, né? Pra ficar mais segura E aí é muito legal porque os colchões, geralmente, principalmente quem mora em casa sem compartilhada Tem aqueles bichinhos, né? E essa limpeza já é própria pra isso, né? Sai tudo É, porque cervejo, ácaras, bactérias, tudo é importante fazer a limpeza regularmente, pelo menos duas vezes ao ano De seis em seis meses, pra estar evitando esse tipo de problema Comichões e alergias e rinites alérgicas, principalmente quem sofre com esses problemas É importante estar mantendo uma limpeza regularmente Então eu sempre recomendo pros meus clientes, tanto é que a Zia, eu falei com ela sobre isso Ela explicou do seu problema e a gente tá aqui hoje pra resolver esse problema e acabar com o completo E é isso mesmo, obrigada Começou aqui a limpeza, esse aqui é o meu sofá cama de solteiro E aí ele tava falando da importância de limpar pra evitar acro, sabe? Aqueles coisinhas que coçam E várias outras coisas Então depois eu vou conversar aqui pra conseguir um desconto bem legal pra vocês Ele trouxe aqui todo o aparato Como eu já mostrei, vai ser esse colchão E aqueles dois puffs Hum, cheirinho bom Então eu vou colocar aqui Olha a cor da água, gente. Misericórdia. Mas também olha como ficou. Vou mostrar. Botou aqui no sol pra ficar melhor, pra secar. Gente, mudou de cor. Tem noção? Mudou de cor completo. Nossa, ficou muito bonito. Tá cheiroso pra caramba. Agora, ele botou assim já no esquema pra secar direitinho. Perfeito. Caraca, tá lindo o sofá. Amei. Galera, a gente acabou de virar. Já tá tudo limpinho. Esse daqui é o aparato dele. E é isso. Vai rolar um cupom aí pra vocês. Eu vou deixar aí na descrição, viu? Finalizou lá a limpeza, né? Dos colchões e tudo mais. Aí eu vim aqui na casa do meu amigo que vai cozinhar pra mim. Então ele fez as compras dele. E eu fiz mais uma comprinha pra casa. Eu comprei esse jarro de filtro a água. De dois litros e quatrocentos ml da Brita. Por R$14,99. Já vem com um filtro. E aí eu acho que dura três meses. Depois de três meses tem que trocar e vai ser muito bom. Porque quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tive muito problema com a água. Fui com muita dor de barriga. Não só eu, quanto a Amanda também. Muitas outras pessoas. E como eu tenho criança em casa, né? Meu filho tá chegando já. Minha mãe, minha gata. Então vai ter que ser água filtradinha pra eles. Pra eles não passarem por apuros. E quando eu cheguei aqui há onze meses atrás, a água era baratíssima. Agora a água aumentou, tá? E fora que é super pesado, né? Ficar carregando, comprar cinco litros de água e ficar levando é muito pesado. Então isso daqui é muito mão na roda. E eu comprei. No final do inverno, as árvores estão saindo assim do sequinho e estão começando a florescer. E essa daqui é uma mistura de rosa clara com o vinho. As flores dela. Olha só, que coisa linda. Não sei se vai focar. Olha só que perfeito. Gente, tá muito linda essa árvore, sério. E tá tudo começando a ficar florido novamente. Graças a Deus. Vindo aqui pra casa do Evandro, olha o que eu achei. Jogado no meio da rua. Negócio de... Tu achou ontem e não pegou, foi? Foi. Mas aí minha geladeira tá chegando. Tá branquinho, tá novo, gente. Ó, só ficar sujo. Aí eu vou lavar agora e... Tchau, aqui mais uma coisa. Olha, acabei de lavar só com água e sabão. E botei bastante água quente, mas quando chegar em casa eu vou botar lixir, botar uns produtinhos, né? Novo, gente. Novo. Amei. Estou aqui na casa do blogueiro mais famoso de Portugal, que não tem papas na língua. Ele tá aqui preparando a linguiçinha com alho, olha. Aí vai colocar o feijão. Eu esqueci de comprar. Almôndegas de peru. Arrozinho. Aí ele comprou uma alface e um tomatinho, especialmente pra amiga, olha. Tem até aqui, olha. Maçãs. E ele comprou uma coisa que ele não é acostumado a comprar, que eu vou até mostrar pra vocês, olha. Que é sorvete pra amiga dele. E aí foi esse? Foi aqui que tu guardou? Deixa eu ver. Não, tá aqui, ó. Olha lá, sorveteinho e a cerveja, porque ele vai tomar uma cervejinha também. Gente, o Evandro fez aqui a comidinha, olha. O feijãozinho, o arroz, a saladinha. Almôndegas de peru. Está de parabéns, Evandro. Quebrada na Europa aí representando. Vem para aqui, ó. Não precisa de comer, porque o negócio de balcão é sujo. É verdade, gente? Não é bom. Aí, ó, tem os amigos de... Galera, cheguei aqui no Alameda Shopping. E ela é bem aqui em frente ao Estádio do Dragão. Estação de metro mais próxima ao Estádio do Dragão. E aí vim comprar algumas coisinhas pra casa. E aí, conforme eu for comprando, eu mostro pra vocês. Bora. Tô caminhando aqui, eu vi essa promoção aqui, olha, por 40 euros. São seis panelas e eu tô levando. Já até coloquei no carrinho. Eu tinha essa daqui. Qual que é essa? E essa daqui, ó. Eita, caraca. Acho que ela tem quatro. Olha, essa daqui de aço. De aço, assim, inoxidável. Tá 35 euros. De 55 por 35. E essa preta tá de 50 por 40. Eu vou comprar preta, porque as minhas panelas já são pretas, entendeu? Então, pra ficar tudo numa cor só. Mas essa também tá bem bonita. As comprinhas tá grandes, depois eu vou mostrar pra vocês. Tenham amigos que ajudam vocês a carregarem o peso pra casa de vocês. Pra vocês virem, tem que falar mal de mim. Fala. Tô carregando aqui o meu chupanelho. O resto das minhas coisas, depois eu mostro. Fecha. Olha, hoje é uma quarta-feira e eu vou tomar o meu segundo banho aqui. E o banho tá sendo assim, gente. Eu coloco ali um sabonetezinho, coloco uma bacia de água, uma garrafa e com a ajuda de um copo eu pego a água e coloco na cabeça. Gente, sério, essa água tá... deve estar a menos 10 graus. Ela é tão gelada que minha pele fica dormente. Sem brincadeira nenhuma, sério, é muito tenso. A minha irmã prefere pagar 3 euros pra ir lá na outra casa pra tomar banho de água quente. Mas como eu tô aqui o dia todo, limpando, ajeitando, eu acabei tomando banho aqui a primeira vez. Enquanto eu fiquei resfriada, eu ainda tô meio afanha por causa disso. E realmente tô ficando resfriada por causa disso. E é a segunda vez que eu tô tomando esse banho, mas só pra não ter que ir lá na minha outra casa por enquanto. Aí eu vou tomar banho aqui mesmo, vou até lavar o cabelo porque eu já tô precisando. A energia ainda não chegou, então continuamos aqui com o bico de luz, que ela não disponibilizou. A luz vai chegar amanhã. Em nome de Jesus, tomara que dê tudo certo, porque eu não aguento mais. E é isso, vamos tomar um banhozinho. Ai, que frio! Ontem eu fui no shopping fazer algumas compras pra casa nova. E uma das compras que eu achei super importante foi esse tapete aqui de borracha pra colocar dentro da banheira. Ele é próprio pra banheira, ele é meio que oval. Não foi dos mais baratos, mas foi com a melhor qualidade. E o que eu mais gostei assim do material, então eu comprei esse daqui, se eu não me engano, foi 6 euros. Depois quando eu for mostrar as coisas que eu comprei pra vocês, eu vou mostrar o preço de tudo, tá bom? Agora eu vou colocar aqui dentro da banheira pra ver como vai ficar. Eu sabia que ia pagar um pouco mais caro e ia fazer total diferença. Eu nem sabia desse detalhe, mas olha, na parte de cima ele é todo direitinho, antiderrapante e bonito, bem feito. E atrás ele é cheio desses negócios aqui, olha, pra colar na banheira mesmo e não ter risco de cair. E como eu tenho criança em casa, né, meu filho já tá pra chegar e minha mãe também, eu achei que foi um bom investimento. Agora eu vou colocar aqui pra ver como vai ficar. Olha, a princípio ficou assim. E ficou bonitinho, e nem é pra ser uma coisa bonita, é pra ser uma coisa segura, né? Olha, esse negócio, ele realmente gruda na louça ali da banheira e fica difícil até de tirar, ó. E aí quando você pisa, ele gruda bem, tá vendo? Pronto. Vou inaugurar agora. Olha, deixa eu mostrar o que eu comprei pra vocês, tá? Eu comprei esse kit de panela que tava na promoção, são seis panelas antiaderentes, tá? E serve pra minha placa de cerâmica, porque o meu fogão tem placa de cerâmica, porque não chegou ainda. Você tem que chegar, eu vou mostrar pra vocês. Mas esse kit aqui, eu paguei nele 35 euros, tava numa promoção, tá? Então o preço dele era de 55 euros, eu paguei 35 euros nesse kit aqui, com seis peças no Mercado Continente. No Mercado Continente, eu também achei esse micro-ondas aqui, que é o micro-ondas mais barato que tinha, tá? Mas de boa qualidade. Ele tava por 55 euros, se eu não me engano. Tava esse preço tanto no Continente quanto na Vortem, foi o lugar mais barato que eu achei. Olha, o micro-ondas foi 54,99, tá? E eu comprei um tapete de banheira, pra não escorregar, porque a gente tava banhando na banheira. E custou 6 euros, o tapete eu já mostrei pra vocês. Então esse daqui foi a nossa comprinha no Continente. Aqui, eu comprei no Mercado Audi. Eu comprei essa garrafa aqui da Brita, que ela é uma garrafa que filtra água. Eu paguei um pouquinho caro nela, porque ela é de 2,4 litros, né? Esse daqui eu comprei pra família, então somos quatro pessoas, tinha que ser mais litros. Mas mesmo assim, eu ainda peguei um preço muito bom, por isso que eu comprei. Eu paguei 14,99 nessa garrafa da Brita, tá? Lá na Woman, eu só fui pra olhar as coisas, mas eu comprei esse daqui, esse cabo de vassoura aqui. O meu cabo de vassoura aqui em casa, ele é cinza. E eu achei esse daqui bonitinho, sabe? Diferenciado. Aí eu paguei um pouquinho mais caro, porque ele é bonitinho, e eu paguei 1,99 nele. Então foi isso. Então, essa daqui é a mesa que chegou. Eu comprei da Ikea, uma mesa branquinha de quatro lugares. A mais em conta e bonitinha que tinha. As cadeiras somam assim. E aí tem que montar tudo direitinho. Quando eu tiver algum tempinho, eu vou montar. Eu vou falar o preço dela pra vocês. Galera, o preço da mesa foi 119, se eu não me engano. Mas com o total da entrega foi pra 148 euros, tá? Então a gente paga a entrega um pouquinho caro, mas a gente não tem mais pra onde correr, né? Porque a gente não tem carro, não tem como buscar. Então a gente pagou essa entrega. Se fosse pra gente buscar na loja, seria o valor só da mesa, que era 119. Porém, a gente teria que pagar Uber pra ele... Pra voltar, pelo menos, né? Pra ele que poderia ir de metro. Mas assim, acabar dando a mesma coisa. Enfim, 148 euros. Então é isso, amor. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E vou finalizar por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram pra não perder nada em tempo real, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.